Vai lá, Thor. Tolly! Fala com o Thor, fala. Fala com o Thor. Fala com o Thor. Não, põe o pão que ele gruda no teu pão. Dá sopa, mano. Tchau. Tchau! Como é que você tá fazendo, minha? Tá tomando. Me chinelinho. Ó, o Thor tá olhando pra comida de vocês. Sai, Fê! Tadinho. Bigodão, né? Uhum.